No início da tarde, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, ambos de 16 anos, acusados de roubarem dois veículos na zona leste da cidade. Um deles teria participado ainda do assalto a uma drogaria no Jardim Amariles no mês passado. Um deles falou que essas frentes de oxidez estavam com o amigo dele, que é esse que eu me refiro, que já participou de crime de roubo, inclusive ocorrido na drogaria central ali no Jardim Amariles. Então ele falou, só que muitas coisas me falam porque um tem medo de, gosta de represário, então fica aquela questão da lei do silêncio. Mas tudo indica, isso aí também vai ser aprovado através da Polícia Civil, que eles estão envolvidos nesses furos de veículos que vêm ocorrendo no bairro. Os policiais iniciaram a operação para recuperarem um veículo, Logos, que foi roubado por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira, na rua João Baldan, no Jardim P. Assim que entraram na estrada da Fazendinha, no Jardim Dom Bosco, os policiais avistaram os dois menores com um toca-cd nas mãos. No local encontraram o carro recuperado e também esse Ford K totalmente queimado, que havia sido roubado há três dias. Ao ser feito contato com a vítima, a vítima reconheceu uma das frentes do toca-cd como sendo do seu veículo. Diante dessa situação, nós apreendemos então os adolescentes, porque estavam com materiales que presumem seriam os autores do furto ocorrido desses dois veículos, inclusive o que foi incendiado. Os dois adolescentes não tinham passagem pela polícia e serão encaminhados para a delegacia. Eles serão apresentados, serão conduzidos à delegacia, estão sendo apreendidos por ato infracional. A autoridade ali vai pegar o depoimento deles, as mães são responsáveis por serão inimputáveis e depois aí tramita o inquérito referente a esse fato.